Aí a gente tem comida infinita E nesse pôr do sol, galera Cara, caraca, autêntico Deskate, olha lá Mobzilla de skate, mano Caraca, autêntico Olha os bracinhos abertos Uuuuh, tá ligado? Olha o skatezinho Olha o skatezinho embaixo Olha lá, olha lá Opa, mano, estamos aqui com mais um vídeo, pessoal E novamente nós estamos aqui Na nossa série de Minecraft Survival E como convidado Eu tenho o meu querido amigo Authentic Games Cadê ele? Eu aqui É o Castor É o Castor, mano Olha o meu dente Olha pro dente, Spock Olha lá, olha lá O dente balangando Só Olha lá, olha lá Só balangando E galera Eu e o Authentic A gente precisou da ajuda De uma outra pessoa Pra construir uma giringonça Que você vai ver aqui Nesse vídeo Cadê? É o Dreadzito? Cheguei E aí, mano Caiu do céu, hein? Lógico, só um anjo E foi assim E você caiu do céu Que bonito, velho Que bonito, velho Que bonito Nesse mundo Nós estamos com escassez de comida E eu fiquei sabendo Eu procurei na lista telefônica Sim, a gente usa a lista telefônica ainda Que você é um grande construtor De giringonças E a gente precisa de comida É, eu coloquei o anúncio no jornal Você viu lá? Eu vi Não, na verdade eu vi no Estadão É jornal Estadão Acordei e falei assim Pô, fazedores de comidas ao droide Aí a gente decidiu contratar ele Você vai ficar assim de castor mesmo, velho? Castor inspirado Então vamos lá, droide Eita Agora eu vou ser um O autêntico morreu Só uma O fantasma do autêntico É, então Ô, D'Adoid O que você vai precisar? Me conta Ó, a gente vai precisar pegar um bloco Que a gente queira pra fazer a estrutura dela Não precisa ser nada específico Nada Pega pedra mesmo Pega o de fora É, pode ser pedra mesmo Aqui ó É que como você vai ficar bem Deixa eu ver Tá, pode ser Bom, a gente vai precisar também de vidro Vidro Eu tenho Eu tenho Terra Areia, vou pôr Tem mais dois aqui Aqui tem Tem mais dois aqui Tá, coloquei Tá ali Tá assando, tá assando Precisa de uma tesoura sem ponta Precisa de Já assistiu o Guardiões Galóticos já, o droide? Não que eu me lembre Não, é um filme que lançou esses dias Você assistiu o Spock? Não Ah, é engraçado Porque tem uma parte no filme que é tipo assim O carinha chega e vai falando as coisas Aí ele fala uma coisa lá mó Tipo assim, eu preciso de uma perna Aí o cara meio que se mata pra pegar a perna Aí ele fala Não, mas eu tava zoando Caraca, mano Tá, você vai precisar mais do que? Ó, eu vou precisar também de meio bloco Só que isso aqui a gente faz na hora Ah, meio bloco Galera, ó Eu sem querer matei o mob dali, mano Eu tava jogando aqui e tal Pra dar uma aceleradinha Cuidando das galinhas Eu matei o mob ali, ó Subi aqui com o jetpack Estourou tudo, mano Estourou tudo Ah, Spock, eu duvido você me encontrar, mano É sério Duvido Ah, dá pra ver o seu nick E aí, galinha? Não, faz co-co-co-co-co, mano E a galinha... Ó, mano A evolução de uma galinha, mano Para um galo Inácio Vai Ah, se liga só A galinha sai, mano Ele sempre vai inventar É, já sai, mano Já vira outra coisa Caraca Só um coração no bagulho Então, do droide Ó, meio bloco Vem cá Ó, Tent, que a gente nunca mais vai passar fome nisso daqui Fiquei sabendo Ó, meio bloco tem esse daqui, ó Uhum Então, a gente precisa também de um funil, né? Vai usar ferro, tem ferro aqui? Ferro, tem 21 É, então vai dar Ó, tem aqui É que eu faço essas coisas? Faz aí Faz aí Ó, e precisa também, cara De um balde de lava Mas, ah, tem aqui já Tem um aí, tem um aí Eu tava, eu tava afundando Mano, que susto Caraca, velho Tentic, mano Mano, você parece as formiguinhas do Mib Verdade, velho Eu já vi esse mob, velho Ele é muito OP, mano Ó, Tent, tá um rato pra você Porque a comida tá faltando Um rato pro droide Porque, mano Delícia, crocante, ó Ó, o crocâncer Mano, olha esse coxinho andando Parece que tem aquele Ó, me diga onde você vai Que eu vou varrendo Que eu vou varrendo Me diga onde você vai Ô, Spock Oi Isso também de redstone, velho Tem aqui Redstone, tem, tem, tem A gente achou no buraco junto com as esmeraldas Aqui, ó Ah, aqui Beleza Eu acho tudo, filho Mano, eu demoro pra achar diamante Mas eu Esmeralda a gente tem Nossa, aquele dia, lembra? Né, mano Então Cara Ô, Tentic Para com isso, mano Ô, Tentic Me mostra quem é aquele mob Que a gente vai matar O Iron Scorpion O Iron Scorpion Ah, verdade Olha, vou mostrar ele aí Tem, mano Ele é Ele mete a Rola Ele mete a Rola E, galera Detalhe Isso daqui faz parte do Que a gente precisa de comida Tá brincando que é isso, velho Mano, é isso Metendo O que é isso? É um Iron Scorpion? Tá vendo essa minha cauda aqui, Spock? Aham Ele, mano Fica dando É impossível você chegar perto dele, velho Porque Ele vai dando Só caudada em cima de você E você vai rolando pra trás É esse ovinho que a gente tem aqui? É E, mano Ele é Tipo assim Ele é coberto de obsidian Então Mesmo que você taca fogo nele E flecha E coisa assim do tipo Não pega, mano O bicho é quase imortal, velho Não funciona Caraca, mano Então, galera Vamos fazer o seguinte Quando a gente vai conseguir matar ele? Falta muito, hein? Mano, assim que Assim que a gente tiver uma armadura Bem maneirinha, velho É, a gente tem que ir atrás da armadura E por isso que a gente tá fazendo comida Depois desse capítulo aqui Da gente tendo recurso pra comer, né? Porque ninguém Saco vazio para em pé É, a gente vai A gente vai, não Nós vamos, né? Vamos falar o português correto? Nós vamos É, se equipar Achar a armadura E matar essa coisa Ele quebra bloco? De volta dele? Hum, não Basicamente não, velho Caraca É um medo, né, velho? Você é louco, mano? Toma esse bagulho E eu Ali A gente tem o ovinho dele ali Ah, tá Espera aí Tá faltando bagulho Tá faltando bagulho Ó, ó, o droide Tá, interrompeu a sua construção Eu tô a dois pra você Ó, Tate Tô a dois pra você Ah, tá Os trevinhos Vai Caraca, que que é isso, velho? Eita Que é isso? Deixa eu ver Caraca, o tamanho Esse é o The King, Spock Dá pra matar isso não, mano Caraca, ele é grande, mano Dá pra matar isso não Soca Soca a Robertinha, mano Ou Ou Como é Como fala? Ou com a Big Bird Mas mesmo assim É complicado Caraca É o meu trevo, velho Ou é o droide Aqui, ó Aqui, ó Ó, tô Tá aqui, ó Valeu Posso abrir, Pacão? Pode abrir os dois, vai Ó Um Um bagulho de luz Dois Eita Vamos ver o que que é isso É mob? Ancient Dread Scorpion Egg Ah, esse daqui é o Scorpion Quer matar esse Scorpionzinho aqui, mano? Esse daqui é o Lero Lero, velho Faz aqui, ó Vou te dar um balde Você vai lá pegar a água e Fabrica Eu já tenho um balde aqui comigo Ah, então vai lá Vai lá E, Dorodoroide, já abriu os seus dois? Posso abrir já? Pode abrir, mano Pode abrir Vou abrir aqui, ó Vai É, aqui Opa Não tá indo Não tá indo, velho Tá indo? Deixa eu ver se vai Aqui foi, ó Veio esse bloco bonito Aí Sushi Ô, delícia Vai, 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 moleque Eita E eu acredito que é mob Nossa Ancient Ancient Dread Camarasaurus Que que é isso? É um dinossauro Aqui, ó Camarasaurus Você pegou? Ô, Ted Dá a minha ferramenta Eita É um quadrinho pra poder subir, velho Tipo Ah Ah, sim Tentar escalar Aí depois você pode ir até E até o ponto que você jogou o negócio? Vai Aham É, eu tô subindo, velho Eu buguei Calma Caraca Então, galera A gente vai fazer assim A gente vai dar uma aceleradinha aqui Quando o Aldroidzinho Tiver na parte crítica do negócio Eu volto rapidinho, tá? Ô, Aldroid Que mob que é esse daí? Oi Cadê? O, Altrick, você fez mob? Não Eu fiz, fiz, fiz Mas eu tô bugado, velho Senhor, me ajuda Aí, desbugou, desbugou Desbugou Então, galera A gente já volta rapidinho Rapidinho Tosti Galera, voltamos aqui De olho no traseiro do Authentic Authentic Tá parecendo um cachorro Misturado com corcunda de Notre Dame E rato, mano E com sintomas de raiva, né, mano? Né, mano? Galera, chegamos no momento crítico aqui Da, da, da Do bagulho de montar Vocês tão fazendo as galinhas fugir, mano O Aldroidzinho O que ele pegou e fez? Ele colocou um baú aqui Um funil Bem aqui onde eu tô mirando Um meio bloco Pra as galinhas ficarem, né? E aqui O dispenser, galera É E ainda vai vir uma lava, não vai? Aqui em cima do meio bloco Em cima do meio bloco Mano O que? A gente pode batizar Essa máquina de KFC, mano? Pode Já é lógico, né? Pode Você acha? Tu se pratica, hein, mano? O bagulho já é Vai ser nosso fast food Já vou Tem que contratar um villager Pra ficar aqui na plaquinha na frente E tal De boa E aí, qual é o seu pedido, moço? As galinhas tudo escondidas de medo aqui, Spock É, filho Só no cantinho falando Não, eu não quero virar Vai virar a janta Vai virar estatística Tô falando Não, eu não Eu sou muito novo Eu sou muito novo Eu vou guardar os ovos aqui Porque todo ovo é importante Guardar isso aqui Quatro galinhas já virou estatística Oi? Tô com seis ovos aqui É muito importante ovo Se vocês tiverem ovo Já guardem aqui Porque vai ser bom pra colocar lá na Sim Nossa, quanto ovo É, eu fiquei jogando aqui, mano Dá bastante Spock, eu posso Spock, eu posso Posso ser o Como fala? É O seu nome O teste Olha, eu vou virar uma galinha aqui Aí eu posso entrar no local como teste, mano Pode Isso, galera As galinhas vão ficar bem aí Quando elas são pequenininhas Vocês vão entender Ela não queima a cabeça Aí quando ela Quando ela cresce Ela vai fazer um penteado bem bonito na lava Morre Penteado Morre e cai aqui, ó Bem bacana É, aí cai tudo, né? Cai a pena É, que é tudinho, mano A gente vai ter um farm infinito de pena É... e frango só, né? É, e frango E também quando você cruza as galinhas Você pega um pouco de XP também Exatamente, exatamente Então... Oi, já tem uma lista Só esperando a estatística Então, galera Quando a máquina estiver um pouquinho mais pra frente A gente Bota aí um piscar de olhos Pra vocês... Ah, não, não, pera, pera Pocão Não pode, não Vou aqui, ó Preparado para lutar com esse Mega... Esse cara aqui Deixa eu ver Vai Cara... Esse daqui é o Emperor Scorpion? É... Isso aqui não Isso aí é o filho... É os filhotinhos que ele fica soltando, mano Cara... Seu filhotinho já gemeu assim Imagina o papai, mano Então, galera Vamos fazer o seguinte Se você chegou até aqui Que vai... Quer... Quer... Se você quer ver essa luta Rapidinho aqui, ó O ovo dele tá aqui, ó Só esperando E a lâmina da Big Berta Que a gente tirou no trevinho Deixa aquele like no vídeo E aqui do ladinho Tem o botão de compartilhar Vai lá e compartilha No seu Facebook E marca o Mano Popó Que se quiser marcar o Aldroid E o Altate Que também podem marcar Se vocês já passam a curtir eles No Facebook Essas coisas E postem Hashtag Scorpion Tá certo? Então Em um piscar de olhos O Mano Popó aqui Já volta E vocês vão ver A máquina de galinha funcional O Aldroid Pulando pra lá e pra cá Então já volta Dolly Dolly Guaraná Dolly O melhor Fosti Galera Voltamos aqui E descobrimos uma coisa Galera Pra fazer a engenhoca A gente precisa De quartzo Né, Aldroid Exatamente Ou seja Vai ter que ir lá no Nether Descar isso aí Mano Calma O KFC é depois Calma mano Galinha frita Pula na água Pula na água É isso Ai eu esqueci Não, eu tirei a lava Aldroid Tem mais pra cá eu acho Vou cavar pra lá Tem mais lava pra lá De boa Caraca mano Quase Culpa do autêntico Eu fui salvar meu amigo Calma Ainda bem que tem mais aqui Caraca Aldroid Vai Então a gente vai ter que fazer Aquela famosa marota Do molde de portal Galera Então Aldroid Pode começar E ir pra galera Ver como que faz O Quando você Galera Quando você não tem Então Caça com gato Exatamente A gente tá caçando Até que o galinho Aqui como vocês podem ver Caraca Eu vou pegar agora Um bicho de caça Spock Tem que encontrar um Da hora aqui Beleza Agora Beleza Um, dois Na verdade Acho que precisa ser mais um Aqui em cima Na verdade Pera aí Tirar isso aqui Tampar aqui Opa Aqui o Alecão também Opa Mais um ponto Aham Tampar de certeza Pera aí Ó O portal vai Vai ficar aqui Aqui É aqui O droide É aqui Tem que ser tipo assim Um, dois Três Aí cava É tá certo Acho que foi um a mais Na verdade Pro alto né Três É Tá certo É deixa eu tampar Aí E agora Um aqui E um aqui Pronto Beleza Agora a gente pega A lava E coloca ali Ó Olha lá Tá virando portal galera Tá virando Tá Tá no portal do bom Vai É o portalzinho do bom É delícia Galera Acho que vocês estão entendendo Como que é a marota do portal Que o android tá fazendo né É porque tipo O bom é que é rápido né E você não precisa Ficar esse diamante Pra poder pegar obsidian Né Mano Na moral Eu acho que foi mais fácil Do que você montar o próprio portal Com certeza Caraca mano Olha isso aqui velho Um largado com uma espada mano O autêntico Nesse capítulo Só tá virando os bagulhos Só mano O autêntico é estilista Né mano Clodovi Oi Vai 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 Aê mano Vamos lá pro nether Partiu né The hashtag partiu mano The hashtag partiu A lagartixa tá indo pro nether Vai girar o mundo aqui galera Pode dar um pouquinho de lag Cês sabem né Ah lá Deu uma travadinha Bacana Não travou tanto não Aí estamos aqui no nether Já tem quartos aqui O que é isso aqui O que é isso Olha isso aqui O turno é no automático Que Que Olha Olha lá Galera Oxi É uma Esse parece que é uma esteira né É Ah tá Esse bloco aqui é utilizado Nas dungeons Do mod Do mod Mas porra que tá bom Já viu É só um que precisa Ah é Se quiser pegar Mais Da XP boa Ah Eu peguei Eu peguei 3 aqui mano Então vambora Deixa aqui Em um outro capítulo A gente volta pro nether Será que dá pra gente matar Aquele escorpião Boladão no nether A gente faz uma arena Sagaz O bom é que é Tipo É mais trapado né Ele não escapa Essas coisas É mano Eu acho que é uma boa A gente vir matar no nether Galera O que cês acham Eu acho bacana A gente jogou ele dentro da lava E foi mano E foi mano Vamos subir então lá Vamos subir Então galera É só mais um cortezinho Esse capítulo tem um monte de corte Porque eu quero que vocês aprendam a fazer o paranauê da alegria Que eu tô com fome Olha lá Tô falando Vem Vem ô lagartixa Cara que tô muito Eu já comi meus ratinhos já Né Meus ratos acabou Então galera Se eu voltar É Voltou vivo Então já volto Toste Galera Voltamos aqui com O que que foi aquilo? Cês viram? O jacaré esquentista velho Cadê? Olha lá Não, 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 não Cadê o jacaré esquentista velho? Volta aqui Olha lá Olha lá Mano Olha esse autêntico mano É logo Ó Jacaré esquentista Mano Ah não Vou mandar Mano Eu manjo muito de skate velho Caraca Então Ô Aldro Vamos lá Vamos pegar as galinhas aqui vai Explica a teoria pra galera Como que é Beleza Galera É o seguinte cara Aqui esse baú vai ser o depósito Onde vai ter a lã A lã não A pena E o frango já frito Já assado pra gente Aí aqui em cima A gente tem como se fosse o depósito das galinhas E aqui ó Na parte que vai ter os carpetes Cê vai deixar aqui Tipo as galinhas Cê tá com os ovos aqui Taca um pouco de ovos Pra galera ver Spock É vai nascer a galera aí mano É vai nascer os pintos aí né Né Spock É os pintos tá brotando ali ó Ai brotou O The King velho Voando no alto velho Eita O The King de skate Olha lá O The King de skate mano Olha o skatezinho Não vão das pernas Que mano Ai 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 Vai ser autêntico mesmo velho Ai calma Deixa eu voltar aqui Ali galera Cês tão vendo ó Aqui ó Dá pra ver direitinho daqui ó As galinhas não caem na lava Tá certo? Aí quando elas botarem o ovo O ovo cai no bagulho Que tá embaixo E lança Ali no dispenser Ali embaixo Em cima do meio bloco E embaixo dela Vai ficar aqui no meio aqui ó Isso Quer ver Eu vou tentar fazer o seguinte ó Tentar dropar uns ovos aqui ó Só pra ver se... Isso pode dar certo Realmente aí ó Ai nasceu um Nasceu um Spock Olha lá ó galera Nasceu ó Nasceu Cês tão vendo Eles não morrem Porque eu não sei Mas daí quando elas crescerem Elas vão virar estatística Né? Exatamente Vai virar estatística Aí elas vão desce Automaticamente Elas vão desce Pra minha barriga É Tá o tamanho do bicho Aí a gente tem comida infinita E nesse pôr do sol galera Cara Caraca Autentic De skate Olha o skatinho ali ó Mobzilla de skate mano Caraca Autentic Ó os bracinhos abertos Uuuu Tá ligado? Pra de cá Deixa eu Ó o skatzinho Ó o skatzinho embaixo Ó lá Ó lá Ó lá Então É isso daqui Foi o nosso capítulo de Minecraft Survival Mega Survival de hoje galera Eu queria Muito agradecer a presença Do meu querido amigo Aldroidzito É isso mano Tamo aí Valeu pelo convite Qualquer coisa Só chamar É nóis Spock E Olha isso aqui mano Um skate Em cima de um skate Mano Mano Esse Autentic Só pronta velho Olha isso velho Meu querido amigo Autentic Muito obrigado Por mais um capítulo Concluído De Mega Survival Valeu Spock É nóis ó Mano É possível um skate Ficar em cima De um skate Andando de skate Mano É possível galera E TT O que que a galera Tem que fazer Galera Se vocês gostaram Do vídeo Não se esqueça De deixar o gostei E compartilhar ele Nas suas Redes sociais Seja um cara radical Assim como eu fui aqui Dando Rolex De skate E é nóis Mano Ó isso daqui É o skate paraguaio Agora mano Então É nóis Um forte abraço Do Mano Spock E nós agora Nós temos comida infinita Galera É só entrar aqui ó Vindo KFC E pum Colocar aqui Depois eu vou fazer um Eu vou tentar fazer um Não tem que ser o KFC Eu ia falar McDonald's Vou tentar fazer uma construção Aqui bonita Tá certo É o KFCraft É o KFCraft Um forte abraço Do Mano Spock Falou